Eu estou uma entusiasta com a RQC desde janeiro que eu fiz a minha formação com meu companheiro aqui em Florianópolis presencialmente, então eu fui agraciada até de participar com vocês, conhecê-los pessoalmente também, e desde então eu tenho tido resultados muito incríveis, começou na minha casa, com meu pai, com meu irmão, que tinham casos assim, o meu pai, dores crônicas de joelho há muitos anos, então hoje ele praticamente sente muito pouca dor. O meu irmão, que ele estava num quadro de herpes zósteres violenta que ele teve e o médico falou que ele ia ter que conviver com as dores, hoje ele não tem mais dor nenhuma e a partir da primeira sessão de RQC já não sentiu mais dor, depois voltava mais amena e a gente foi fazendo, fazendo, hoje ele não sente mais nada. Então, tenho tido um relato também recente de uma amiga que mora no Japão, que estava sendo tratada com um médico aqui do Brasil, porque ela não estava conseguindo dormir mais, por conta de dores no braço e de uma tendinite. Desde a primeira sessão, ela também não tem mais dor alguma. E depois eu fui, né, fiz o RQC 2 e daí comecei com as egrégoras, então eu já fiz sete egrégoras, então toda semana eu tenho por volta de 22, 23 pessoas e uns 3, 4 pets também. E na egrégora eu estou tendo bastante resultado também, né, o último relato, né, foi de uma pessoa que ela falou que ela estava com um projeto já há muitos anos que ela não conseguia colocar em prática, né, esses projetos. E depois de 3 RQCs de egrégora, ela falou assim que ela tem um entusiasmo, ela tem inspiração, ela está confiando nela, ela conseguiu colocar os projetos em dia, começou a manifestá-los, então assim, ela ficou empoderada dela, né, então assim, hoje a gente viu chakras, provavelmente eu não fiz, né, como é egrégora, né, ali a leitura dela, mas ela provavelmente estava com os chakras hipotivos. Então assim, ela retomou o seu poder. E também como eu não faço a leitura individual na egrégora, mas eu estou fazendo isso nos atendimentos individuais e todo mundo vai pra coragem, né, depois de algumas sessões chega na coragem.